Boa noite pessoal, boa noite galera Seja bem vindo a mais um vídeo do canal E hoje Nós vamos estar fazendo Escabeche De tilápia Daquela última pescaria em família Que eu fui com a minha esposa e a minha filha Tilapinha Estamos aqui já Temperada E hoje não vai ser frito Vai ser escabeche De tilápia Tilapinha Então Você que gostou aí, deixa seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Logo logo estamos chegando a 20 mil inscritos E tem a gincana Para você estar participando Da gincana Não esqueça pessoal 20 mil inscritos, gincana No canal vai dar varinha de 3 metros e 60 80% fibra de carbono Inclusive vou estar deixando Esse Tela final aqui em cima Para você ver a varinha Essa varinha é muito boa E já estou preparando Os aperteixos aqui E já vou estar mostrando para você Então Vem comigo pessoal Para ver esse escabeche De tilápia Voltando aqui pessoal Aqui está As tilapinhas Temperei Minha esposa temperou hoje De manhã Está até agora No tempero Aqui é só Limão Alho E sal É o tempero que vai Aqui na Estilapinha Ou pode ser Lambari Ou pode ser Qualquer outro Tipo de peixe Mas nós vamos fazer Hoje aqui Da tilápia Estilapinha que foi Pega naquele Naquele Pescaria Em família Inclusive vou estar deixando A tela final Da pescaria Então Aqui está A tilapinha E aqui está Os legumes Que eu vou estar usando Batatinha Mandioquinha Pimentão Tomate Cebola Cenoura Cheiro verde E A folha de couve Depois vou estar mostrando Para vocês Como eu vou estar Utilizando a folha de couve Beleza pessoal Fica aí Até o final Nós vamos estar fazendo Mostrando para vocês Passo a passo Voltando aqui pessoal Mostrando para vocês Os legumes Picadinhos Aqui Está A batata Com A mandioquinha Cortada Em uma espessura Não muito grossa E nem muito fina Para a gente Estar fazendo A cobertura Aqui Está Pimentão Tomate A cenoura Cebola Cebolinha picada Cenoura Tomate Tomate Tudo certinho Aqui Aqui está A tilapinha E aqui está a panela De pressão Com 4 folha de couve Tampando o fundo Para não queimar O fundo Da panela Nós vamos estar montando Aqui E mostrando para vocês Como é que a gente vai Montando isso aqui Pessoal Então vamos lá Aqui está o couve E você pode perceber E você pode perceber Três dentes de alho Picado Que eu piquei aqui E coloquei aqui Embaixo E já coloquei Um pouco de óleo Para ele ficar por baixo Da folha do couve Para não estar Queimando A panela Queimando o peixe Vê se tem aqui Um orégano Vou estar Mostrando para vocês Aqui pessoal E vou Estar montando Para vocês Vê Beleza Então Para começar Aqui Nós vamos começar Com As batatas E a mandioquinha Aqui tudo está Sem sal Depois eu vou Estar Colocando Uma pitadinha De sal A batata A batatinha Com a mandioquinha Vou estar colocando Agora uma pitadinha De sal Pouquinha Não muito Tadinha de sal Tadinha de sal Tadinha de sal Você não colocar Você não colocar muito Na beirada Para não Estar pegando Na beirada Da panela Tudo tilapinha Pessoal Tudo tilapinha Pode fechar Bem Os espaços Aí pessoal Como é que fica A primeira camada Agora vamos para a segunda camada Agora vou para o tomate Mas não tem problema Que pega na beirada Não Ele também Ajuda a virar água Pronto Colocou o tomate Pode também até colocar Alguns pedacinhos De cenoura Para dar uma Feitada Só para Para dizer Colocou Aí vamos para a segunda camada De peixe Ah Esquecendo Pessoal Sempre Cada camada Dá uma pitadinha De sal De leve De leve Sal Pimenta do reino Você que gosta De pimenta do reino Pode pôr Uma tilapinha maior Mas a maioria É tudo tilapinha pequena Pessoal As cabestras Que vai ficar igual É Um balçardinha Pessoal Pode comer Sem medo E Tem um segredo Aqui que a gente Vai estar revelando Mais para o fim Do vídeo A gente vai estar revelando Para vocês Com certeza Com certeza Esse vídeo Vai ter segunda parte Porque Não vai dar Para fazer tudo Nenhuma parte Só Agora vai a cebola Pode colocar Sem medo Pessoal Como é uma camada Só de cebola E a cebola Aqui Está pequena Pessoal A gente vai estar Já colocando Os pimentão Também Alguma cenourinha E vamos estar Indo para a última Cavada de peixe Tchau Tchau Pronto pessoal, e com o tempero que sobrou você joga por cima do peixe, por cima dos legumes, pode jogar sem medo, ai depois só cobrir com o resto da batata e com a mandioca, e pode jogar as cenouras e o restante do pimentão, ta montado aqui pessoal, ah tava esquecendo também viu, cheiro verde, pode pôr por ultimo ai, e mais uma pitadinha de sal, mas porque foi toda sal e todas ervas, porque eu vou ta explicando pra vocês já pessoal, só terminar aqui, bom, ta montado, agora nós vamos colocar aqui, um copo pequeno, copo e meio de vinagre, desse copo aqui, um copo, um copo desse e dois de água, um copo desse de vinagre, dois desse de água, porque a porção aqui é pequena, então vamos lá, vinagre de maçã, um copo de vinagre de maçã, você joga por cima, um copo de vinagre de maçã, você e agora você pode pôr dois ou três de água, um, dois, três, pode pôr até, deixa eu lá, quatro, quatro copo e meio, to pondo pra essa porção aqui, e um copo de óleo, um copo desse de óleo, aí eu jogo mais um pouquinho de sal por cima, e vai pra fervura agora pessoal, vai ficar aqui aproximadamente quase uma hora na pressão, assim que pega a pressão a gente marca, fica quase uma hora na pressão, beleza pessoal, e o segredo pra pôr as tilapinhas sair inteira, é não abrir a panela no mesmo dia, abrir no outro dia, então com certeza vou estar voltando com outro vídeo aí, pra estar mostrando pra vocês como é que ficou esse escabeche, beleza pessoal, se você que não é inscrito se inscreva, troca o sininho de notificações, deixa o seu like, compartilhe e ajude o canal aí, até o próximo vídeo. E aí